Sem mim, você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você não dá certo com ninguém E eu dou errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto